e arrastar, ah não foi no ano de 2020, foi em 2019, seja que ano tenha sido, Jesus Cristo foi escarnecido no meio de um palco, de carnaval, e quem concorda com isso, como eu vi pessoas, que se dizem inclusive da renovação carismática, eu disse, radical é isso, sou radical, eu era para ser a mais, sou radical, então sai do meu Facebook, porque aqui no meu Facebook, tem um radical, cristão radical, porque no mundo ou você vai ser de Deus ou você não vai ser, ou é de Deus ou não é, ou você é de Deus ou você é do diabo, não tem como você estar de um lado e de outro, ah eu defendo aborto, porque as mulheres, ah porque não, ou você é de Deus ou você não é, ou você defende a vida, ou você defende a morte, ou você está do lado da igreja, ou você está do lado do inferno, quaresma é tempo de chacoalhar a gente para essas coisas, nós estamos como um morcego que vem para chupar o sangue do cavalo, e para ele não ser espantado, ele começa primeiro, batendo as asas no cavalo, ou na vaca, ou no boi, e aquilo ali o boizinho acha, ah que coisa boa o morceguinho está aqui fazendo uma cosca em mim, uma massagem, ah que bom, quando ele anestesia o local, ele ó, é assim que o diabo faz, da corda, cristianismo fraco, evangelho de açúcar, de pessoas que não querem compromisso com Deus, tudo hoje, é, é porque isso é discurso de ódio, é, de ódio contra o pecado, de ódio contra o diabo, de ódio contra a violência, de ódio contra este mundo maligno que está aí fora, injusto, mentiroso, bandido, esse é o mundo pagão que está aí, e nós não podemos nos conformar com ele, ou você é de Deus, ou você não é de Deus, ou o casamento é entre um homem e uma mulher, ou não é, ou o filho tem que crescer, numa escola recebendo ensinamentos para a vida, ou não, eu não posso estar defendendo, ah porque hoje, a ideologia de gênero, como é que eu vou deixar duas crianças dessas escutar, bandidos dentro das escolas, não vamos, não podemos, guardemos, guardemos as inocências dessas crianças, o demônio é tão mau, que ele quer incutir, numa criança dessa na escola, que ela não é mulher, que ela não é homem, que ela deve escolher o que ela quiser, que conversa é essa? até um bacurinha a gente diz, é macho, uma bacurinha é fêmea, que conversa é essa? esse é o evangelho de Cristo, e se tiver que sofrer e ir para a cadeia, nós vamos, mas é esse o evangelho de Cristo, por isso Pedro foi crucificado, cabeça para baixo, Paulo foi degolado fora de Roma, os apóstolos foram cerrados ao meio, perseguidos, queimados, vivos, comidos pelos leões, essa é a igreja que vai enfrentar esse mundo que vai se acabar, mundo de imorais, mundo de pessoas que não querem Deus, mundo falso, mundo de mentira, que se apresenta diante de Deus, eu creio em Deus, creio em Deus, então obedeço a palavra, Jesus disse, se você me ama, faça a minha vontade, quem diz que ama a Deus e não cumpre os seus mandamentos, diz a primeira carta de João, é um mentiroso... ... ... ... Obrigado.